Lá-lá-lá-lá-lá-lá Me dá teus braços Pra meu passo incerto não me derrubar Dá-me a luz dos teus olhos Faz o mais lindo clarão me guiar Me dá, me dá teus braços Pra meu passo incerto não me derrubar Dá-me a luz dos teus olhos Faz o mais lindo clarão me guiar Tanto, tanto me perdi Cansei de me enganar Nos recantos que sofri Vivia a te sonhar A tua sombra de ternura Não me deixava definhar Para afindar a desventura Só desejo teu perdão Me deixa ficar Para afindar a desventura Só desejo teu perdão Me deixa ficar Me dá teus braços Pra meu passo incerto não me derrubar Dá-me a luz dos teus olhos Faz o mais lindo clarão me guiar Me dá, me dá Me dá teus braços Pra meu passo incerto não me derrubar Dá-me a luz dos teus olhos Faz o mais lindo clarão me guiar Tanto, tanto me perdi Cansei de me enganar Os recantos que sofri Vivia a te sonhar A tua sombra de ternura Não me deixava definhar Para afindar a desventura Só desejo teu perdão Só desejo teu perdão Me deixa ficar Para afindar a desventura Só desejo teu perdão Me deixa ficar Me deixa ficar Lalaia, lalaia, lalaia Tchau, tchau